Meus amigos, bem-vindos ao Inova Léo. Vamos lá para um vídeo de review e análise desses dois fones Bluetooth sem fio, que é o Xiaomi AirDots e o da Honor, que é o Flypods Lite. Então, bora ver qual dos dois é melhor. Então, olha só. Primeiro o design aqui das caixinhas. Como a gente já vê, os dois vêm com as caixinhas que fazem o carregamento dos fones. Você vai usar os fones, vai colocar aqui de volta e eles vão fazer uma nova carga. Os dois têm a capacidade de fazer mais ou menos quatro cargas. Então, dura ali alguns dias você usando ali, até que você tem que carregar de novo. E os dois têm o tipo de carregamento micro USB. Bom, analisando melhor aqui o Flypods, é bem bonitinho, está bem acabado, é nesse estilo aqui mais comprido. O material de plástico mesmo, normal. E aqui a luzinha que vai dizer como é que está a bateria. Uma coisa interessante que só tem no Flypods, não tem aqui no AirDots, é que quando você abre, ele já conecta. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que o Bluetooth está ligado aqui. Então, eu vou abrir aqui a tampinha. Abri a tampinha. Conectou já. Bem rápido, né? Então, isso é bem legal, que você não precisa tirar para poder conectar. A tampinha dos dois tem imã, tá? Então, ela tem esse sistema assim que vai deixar bem preso, né? Ele não vai cair, os fones não vão saltar. Os fones também ficam presos por imã. Aqui no Flypods Lite é nesse estilo que imita os da Apple, né? Aqueles AirPods. Então, é bem similar. Aqui, o desenho, né? Vocês podem ver. Aí, eles têm dois microfones, tá? Um em cima e um embaixo, sendo que um deles é de cancelamento de ruídos. Você pode usar tanto os dois como eles individualmente, certo? E já o AirPods, não. O AirPods, você só consegue usar ou os dois ou só o direito, tá? Uma coisa legal que tem aqui no Flypods, é lembrando que o nome dele, galera, é Flypods Lite. Ou você pode encontrar também como Flypods Yacht. Ou Yacht, sei lá, em inglês, né? Que é tipo a versão básica, tá? Porque tem uma versão mais cara que chama Flypods mesmo. Que ele é mais grosso, né? Eu acho ele um pouco mais bonito. O estilo da caixa é diferente. E tem algumas diferenças. O outro modelo mais caro, ele já carrega wireless, né? Já carrega sem fio. Ele tem mais bateria na case. E já é tipo C, tá? A entrada aqui. Só que ele custa o dobro do preço, tá? Que é o outro modelo Flypods. Bom, então, esse aqui é a duração da bateria. Mais ou menos, ali, de duas horas e meia a três horas de uso, tá? E a case, como eu falei, carrega até quatro vezes. E o Bluetooth dele é 4.2. Uma coisinha que eu achei meio chata, que eu achei meio estranho até, porque ele é trocado. O lado esquerdo, você guarda aqui na parte direita. E o lado direito, você guarda aqui na parte esquerda. Então, toda vez que a gente vai pegar pra usar, a gente tem que pegar ao contrário, tá? Tem que pegar esse aqui, botar no ouvido direito e esse aqui pro esquerdo. Eu não sei porque fizeram esse negócio invertido. Antes que eu me esqueça, os dois acompanham na caixa o cabinho de carregar e as borrachinhas pra você trocar, né? Caso esse aqui não fique bom. Eu aconselho, sempre falo isso. Sempre que você comprar um fone desse tipo, você pega e já tira a borrachinha que vem nele e vai experimentando. Geralmente comigo, fica melhor sempre a menorzinha. Que eu sinto que fica mais isolado aí, né? O barulho de fora e o som fica com mais qualidade, tá? E também ele fica melhor encaixado. Ele tem o controle aqui via touch, tá? Então você vai triscar aqui e ele vai fazer os comandos. Dois toques no da esquerda, ele vai abrir o assistente de chamada. Dois toques no da direita, ele vai dar play ou pause na música. E dois toques, em qualquer um deles, atende ou desliga chamadas, tá? Eles não pulam de música. Nem o Flypods Lite, nem o AirDots. Mas daqui a pouco eu vou ensinar um truquezinho que você consegue pular a música com eles. Bom, agora falando aqui do AirDots, que é o mais vendido, mais conhecido, né? Ele vem nessa case também bem bonitinha, né? Mais redondinha. É suja bem fácil, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas é óbvio, né? Porque é branca, não tem jeito. Você abre a tampa, ele já não conecta, igual o Flypods. Então você tem que tirar eles pra poder conectar. E aí ele tem esse estilozinho bem discreto, né? Que fica bem encaixado no ouvido. O outro também fica bem encaixado. Só que esse aqui já fica mais firme, né? Porque ele não fica com nada pra fora. Já é o Bluetooth 5.0, então teoricamente tem uma conexão melhor do que o 4.2. Ele toca aí mais de 3 horas sem precisar de fazer a carga, beleza? É a função deles. Você toca duas vezes em qualquer um deles. Abre o assistente. Toca uma vez, dá play, uma vez pause, né? E toca uma vez, atende telefones ou rejeita, tá? Também não pula de música. Com relação às chamadas, galera, eu achei os dois parecidos. Não é uma chamada perfeita. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Pode ser que a pessoa escute um eco ou alguma falha de ligação, né? Então, assim, não é aquela chamada igual com fone de fio, tá? Mas vai quebrar um galho, vai dar pra você conversar. Mas elas saibam que pode ter aí esses problemas durante a chamada. Agora, qualidade de som, né, galera? Que é o mais importante. O Flypods Lite, ele é um pouco mais alto e tem um pouco mais de graves, tá? Então, assim, eu colocando na mesma altura, né? Escutando em um, em outro, trocando. Dá pra perceber nitidamente que o Flypods é mais alto, tem mais graves. Mas o AirDots também é um som bom, tá? Não é um som ruim de forma alguma. Então, assim, eu gostei dos dois. Usei os dois aí há algumas semanas. E, assim, dos dois que eu escolheria, se tivesse escolher só um, eu escolheria o AirDots. Porque, apesar dele não ser tão alto, mas pra mim é uma altura suficiente, ele é mais barato, galera. Ele custa aí na faixa de R$230, tá? E o Flypods, ele custa aí na faixa de R$350, então ele tem uma diferença boa de preço, né? Mais R$100. Muita gente pode gostar dele por causa desse estilo, né? Que é mais bonito. Lembra os AirPods da Apple, né? Que custam R$1.500, né? E esse aqui já é bem mais barato. Então, vai também uma questão de gosto aí. Mas no balanço geral, assim, eu ainda preferi o AirDots. Agora eu ia dar uma duca pra vocês na questão de pular música, né? Vamos ver se dá certo aqui, ó. Fazer o teste, ó. Deixa eu ver se tá conectado aqui já. Ó, Flypods Lite, né? Conectado, porque eu abri a tampinha. Agora deixa eu tirar eles aqui e dar o play aqui no Spotify, em alguma música. Pronto, tá tocando aqui, ó. Uma música. Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo aqui deles, ó. Esse pontinho preto, ele é um sensor que cada vez que você tira os fones, automaticamente ele dá pause na música, tá? E você coloca os fones e ele dá play na música. É um sensor de proximidade. Agora eu vou colocar eles aqui, ó, pra fazer o teste da música, ó. Vou dar dois toques. Próxima. Pronto. Mudou a música. Vira aí, pessoal. Então funciona legal, tá? Tanto um como o outro. Ou em qualquer outro fone que não pule de música, mas que tenha um assistente. É só você mandar pular a música, ou falar próxima, ou voltar também, né? Isso é bem legal. É um adianto. Principalmente pra quem tá aí andando de bike, né? Ou correndo e não quer pegar o celular pra poder fazer isso. Agora me fala nos comentários o que vocês acharam desses dois modelos. Eu tô gostando bastante deles, né? Principalmente do AirDots. Estão vindo outros modelos aí pra mim, outros lançamentos. Que eu estou sempre fazendo aí vídeos de fones de ouvido. Que eu sei que vocês gostam bastante. Então comenta aí. Dá um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. E os links na descrição. E claro, também tem o link da minha planilha de cupons de desconto. Que sempre sai cupons pra esses fones, tá? Então valeu, obrigado e tchau.